Olá amigos, bem-vindos a mais uma gameplay de Blast Royale, desta vez jogando aqui na Beta Season 12 galera E vamos jogar aqui um eventinho que eu achei bem interessante que tá rolando, que é o Spam Party No qual temos aqui o Hardcore ativado como mutador, que significa o que? Não tem cura na partida, não tem kitzinho médico, não tem shield, você tem que se virar com a vida que você começou Na descrição tá dizendo aqui que era pra estar também com o mutador do Healthy Air Que é aquele que você vai curando com o tempo, mas aqui embaixo não tá nos lutadores e hoje eu joguei isso aqui e não tava não Então é sem cura, tem que ser aí, com a vida que começar vai ter que ir até o final com ela, se você tomar dano já era Os players podem acabar eliminando também, dropando ali no chão uma moedinha daquela mais comum do jogo E quem ganhar a partida ganha também Blast Buck, que é a moedinha verdinha E ganha 15% a mais de XP pra upar o passe Por falar no passe, não esqueça, vá na loja do jogo, puxa tudo lá pro lado que tem ali Content Creator, coloca o código Marcelo Souza F E aí tudo que você fizer dentro do jogo aí, de gastar moedinha interna, de comprar recursos dentro do jogo Você vai tá dando uma forcinha aqui pra mim, beleza? Então não esquece de usar o código aqui, Marcelo Souza F é o nome do canal Bom, já desbloquei essa personagemzinha aqui, que ela é nova do passe, que eu já peguei o passe premium aqui, vou jogando ele Meu canal de live stream tá aqui embaixo na descrição, não esquece de vir participar das lives Tô gravando isso aqui ao vivo, um salve aqui pro Vini, que tá aqui jogando comigo e com o Michael Tô gravando aqui, fazendo essa live de tarde, não tem horário certo pras lives aqui não, tá? As lives aqui rolam de manhã, de tarde, de noite, depende do dia, depende da semana E eu aviso pra vocês lá no Discord do canal, com antecedência eu aviso pra vocês mais ou menos a agenda da semana Eu falo, galera, essa semana vai ter live na segunda de manhã, terça de tarde, outro dia de noite Eu aviso já pra vocês terem uma noção, então cola no Discord que lá também eu aviso quando eu abro as lives, tá? Quando eu inicio eu aviso vocês lá Então salve aqui pro Vini e pro Michael que estão aqui nessa live que eu comecei agorinha aqui E eles estão aqui no chat E aí o Vini tava aqui já jogando comigo, a gente já jogou juntos antes inclusive Bora lá, bora lá, bora lá Cara, e é bem complicado você não ter cura E era pra ter, né? Eu acho que é um bug mesmo, inclusive aí um salve pra gostinho se estiver vendo esse vídeo aqui Pelo visto bugou... Eita! Mano, tem que evitar treta Eu às vezes esqueço disso Eu ganhei duas ou três partidas já com o Vini antes aqui Mas eu esqueço que a gente tem que evitar treta Porque... Pô, a melhor coisa que pode acontecer pra você chegar no final da partida É você tá com bastante munição e com vida Outra coisa muito boa também é você pegar uns Especiais, ô Vini, vamos tentar evitar os caras Vamos tentar evitar os caras, Vini Eita, olha lá, esse especial que o cara tá ali é a melhor coisa pra você ter no final Que é você ter escudão Não, Vini, não vai tretar, Vini! Não, Vini, aí se o seu amigo se meter em treta Que nem o Vini fez agora Aí você tem que ir junto Porque não tem coisa pior do que tretar sozinho Aê, demos conta Só que tem um probleminha, né? Eita! O cara jogou Vini, ajuda, Vini! O cara jogou um negócio meio que paralisou Porque... Não, Vini, vamos vazar, Vini Vaza, 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 vaza Isso ali é player, Vini Vaza, 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 vaza Vamos vazar É que o Vini tem um delayzinho, né? Ele tá assistindo a live enquanto joga aqui Mas tem um delayzinho de uns segundinhos aí Não, vamos tentar evitar Deixa o cara gastar munição Deixa aparecer outro e começar a dar dano nele Ó, a gente dá um pouquinho de dano Dá uns teco Dá uns teco teco Vai, vai, vai Vamos, agora vamos Agora vamos Esse cara já me encheu a paciência Esse caba já me encheu a paciência Aí, ó Oba Oba Outra coisa também é que esse modo Ele tá com umas armas específicas Diz ali que só são armas rápidas Tipo metralhador, SMG, minigun Tem bastante minigun Você vai ver bastante gente usando minigun Qual é, mano? Ele vai levantar amiguinho de novo Qual é? Mano, eu tô ferrado de vida agora Lascou-se o que era doce E não tem vida Olha só Ali na descrição Lembra que eu falei pra vocês? Não, Vini Não vamos tretar, Vini Vini Não vamos tretar, Vini Venha Apenas venha, Vini Deixa os caras tretando, Vini Deixa Porque se eles ficarem tretando No máximo eles vão pegar uma boa Mas nós já estamos com uma boa Então Deixa eles Deixa eles chegar no final com pouca vida Nós já estamos com pouca também Opa Ai Ai Ai, deu ruim Deu muito ruim, mano Deu muito ruim Ó Parece sacanagem, né? Mas quem tá na live aqui O Michel aqui Ele sabe Nós ganhamos uma partida antes aqui Inclusive ganhei com pouca vida Tem que ficar safe, mano Não pode querer treta Tem que chegar no final Com vida, meu irmão Tem que chegar com vida Vini Vamos evitar treta, Vini Você viu alguém tretando, Vini? Passa longe Contorna Vamos dar aquele contorno Sabe? Dá uma contornada Não deixa pro final Vamos só coletando munição Coletando uma arminha boa Se tiver perto de um drop Vai no drop Vai pegar uma arminha dourada Vamos fazendo esse esqueminha Tá ligado? E fica a dica aí pra quem tá vendo o vídeo também Eu acho que essa é a estratégia dos campeões aqui A gente evita treta Se os caras tão muito na nossa cara E começam a atirar Claro que a gente vai revidar, né? Aí não tem jeito Aí você vai ter que meter o chumbo também Mas se você tiver numa direção que dá pra você evitar A gente evita, né? Eu sempre gosto de cair aqui na casa abandonada Aqui que eu gosto de cair Ó, o Michel mandou um emojizinho Muito bom no chat Que é o do não ironicamente Realmente, não ironicamente Essa é a estratégia Vamos evitar aí treta Porque a gente vai perder vida à toa, né? Deixa os outros perder vida Deixa os outros perder Porque se a gente chegar com a vida cheia no final, cara A gente já tá numa vantagem enorme, entendeu? A gente chegar com vida cheia no final A gente já tá naquela vantagem, my friend Aquela vantagem E não vamos separar muito aí, hein, Vini? Cola aí, cola aí Quando puder desce aí Eu também já vou subir Mas eu só tô pegando munição aqui, pera aí Ó, as melhores coisas É chegar no final com bastante vida Depois, a segunda melhor coisa Bastante munição Juntamente de também ter um poderzinho bom Poderzinho bom tipo o quê? Aquele que você paralisa os inimigos Aquele um que é de ficar invencível Sabe aquele que é um escudo? Mano, aquele lá é o melhor que tem no final Por que você não tá podendo pegar escudo? Não tá podendo pegar cura? Eita, esse aqui tá sem arma Ele tá sem arma Não deixa ele pegar arma Isso, ó, ó, ó Olha aqui, ó Ó a moedinha aqui Ah, rapaz, 10 coin 10, só que essa aqui não é a noob coin, né Essa aqui é a moedinha mais padrão Mais simples Vamos contornando o mapa Aqui a safe, né Vamos aqui de boa Tranquilíssimo Paz terrível Opa Esse aqui é um poderzinho mais neutro que tem, né Mais mé Esse aqui só marca inimigo no mapa ali ao redor É bom pra quando você vai entrar num lugar cheio de moita Eita, foi só falar moita Vaza Ali é player Ali é player Vaza, Vini Vaza, Vini Corre, Vini Apenas corra É player Tem uma skin ali que eu tô ligado que aquilo ali não tem bote com aquela skin Aquilo ali é player Vaza, 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 vaza Apenas vaza Acabei trocando de arma aqui Vini, cadê você, Vini? Você foi na treta, Vini Vini Você tava na direção dos caras, Vini Olha lá Isso aqui é player Isso aqui tem que ser player Não existe bo... Eita Aê, caiu Isso ali é player Ó, o drop Nós tava até falando antes Ai, 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 ai Ai, minha vida O drop, ele não tem hitbox Então o drop, ele não te protege O cara tá aqui? O drop não te protege contra tiros, tá? Você ficar atrás do drop Vini, a gente... Eu tô com pouquíssima vida, Vini Vini Olha a treta, Vini Qual é, Vini? Vaza, my friend Bora Ó o dropson lá Vamos ver o que vai vir nesse dropson Beleza Uma giradinha dos campeões Será? Será se somos campeão, alguém? Bora Vamos lá O que que veio aqui? Ah, de novo esse poderzinho, mano Qual é? Tô com dois radar Vou usar um aqui pra pingar Não apareceu ninguém Opa, boa Só tem mais esse, Vini Eu acho que é só mais esse Não é? Eu tô enganado Não, eu tô enganado, Vini Vai, vai, vai Boa Vini, você tá com pouca vida, Vini Cuidado, Vini Apenas cuidado, Vini A safe tá enorme ainda Pra quatro Peraí, é nóis e mais três? É nóis e mais três Vini, evita a treta, Vini Vem Venha pra perto, Vini Por favor Não, não, não Agora vamos pra lá Vamos pra safe Cuidado, Vini Isso é player Vini, sai na frente Tamo junto Não me tampa a minha visão A minha linha de tiro Ai 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 Boa Tem mais um, Vini Mais um Vamos torcer pra esse cara Não tá full vida Vamos torcer Vamos torcer Tem moita aqui Eu vou pingar Vou pingar Pinguei Não apareceu Então ele não tá na moita Opa Pingou lá pro canto Tá pra cá, Vini Tá pra cá, tá pra cá Ele tá na moita lá Ele tá na moita Ele tá na moita Pingando lá, tá vendo? O vagabundo tá na moita Ele vai vir É player Pra tá escondido na moita É player Esquece Vamos deixar que ele vai vir Olha lá Isso aí Rapá Aquele duo dos champs Olha só É isso aí Nunca duvidaram Nunca duvidaram É os champinhões Aqui Aí ó Azar Ganhando com a skinzinha nova Que eu já tinha ganho antes Mas mais uma vitóriazinha Aqui pro papo Olha só Ganhei 10 moedinha normal Mais 10 Blast Buck Blast Buck já serve pra comprar o passe Pra fazer as paradas Olha só Upando mais um pouquinho do passe aqui O passe eu tô upando aqui Em live stream com vocês Principalmente Eu dou uma jogadinha no off Também no sigilo Mas Bora lá Esse passezinho aqui Que tá com uma skin Essa Nira Exa Que eu gostei bastante Parece bem legal Mas essa que eu tô aqui também Legal Tá Chique show também Bom Um salve aqui pro Michael E principalmente Também pro Vini Que garantiu a sua vitória Aqui comigo Um abraço Vini E não esqueçam Joga aí o seu Blast Royale No seu celular Esse joguinho que tá Maneiríssimo Cada temporada Cada atualização Tá mais legal E tem sempre uns modos Eventinhos aqui Legais Que eles duram Às vezes poucas horas Poucos dias Então sempre fica de olho Nos eventos Entra todo dia Pra dar uma olhada E vem participar das lives Link tá na descrição Não esquece também Vai lá na loja E coloca o código Marcelo Souza F Ali no Content Creator Tamo junto galera Deixa o like Links importantes aí embaixo Até mais E fui E fui